As equipes da Receita Federal estavam no trecho da PR444, realizando a fiscalização de alvos que possivelmente estariam trazendo entorpecentes do país vizinho e devido à necessidade de abordagem de três veículos, eles solicitaram apoio da Polícia Rodoviária, o qual despendiu a equipe do Posto Rodoviário de Rolândia para poder dar apoio à equipe da Receita. E no primeiro momento, dois veículos foram abordados com êxito, porém um veículo ético deu fuga das equipes e no momento oportuno a Polícia Rodoviária Estadual conseguiu lograr êxito em fazer esse veículo parar ali próximo da BR369 e lograr êxito em fazer a apreensão das mercadorias que estavam com esses veículos, números eletrônicos de diversos celulares, equipamentos de informática e também a questão de vinho que foi apreendido.